Esse Evangelho nos traz uma rica reflexão sobre fé, compaixão e nosso papel como seguidores de Cristo. Vamos analisar cada parte e entender como podemos aplicar esses ensinamentos. Aqui, vemos Jesus curando um homem mudo, possuído pelo demônio. Quando o demônio é expulso, o mudo começa a falar e as multidões ficam admiradas, dizendo que nunca viram nada igual em Israel. Essa cura milagrosa nos lembra que Jesus tem o poder de transformar as situações mais difíceis e aparentemente impossíveis. Em nossas vidas, podemos enfrentar problemas que nos fazem sentir presos, como se não conseguíssemos expressar nossas verdadeiras necessidades e sentimentos. A história desse homem mudo nos ensina que Jesus pode nos libertar dessas limitações, nos dando voz e nos permitindo viver plenamente. No entanto, vemos também a reação dos fariseus que acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder do chefe dos demônios. Isso mostra que, mesmo diante de evidências claras de bondade e poder divino, sempre haverá quem duvide e critique. Podemos encontrar pessoas que questionam nossas motivações e desacreditam nossas ações. Mas, assim como Jesus continuou o seu ministério sem se deixar abater pelas críticas, devemos permanecer firmes em nossa fé e em nossas boas obras, confiando que estamos seguindo o caminho certo. Jesus continua o seu ministério percorrendo cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Ele não apenas cura fisicamente, mas também oferece cura espiritual através de seu ensinamento e presença. Isso nos lembra da importância de levarmos adiante a mensagem de Jesus em todas as oportunidades, sendo instrumentos de cura e esperança para os outros. Em nossas comunidades, temos a responsabilidade de compartilhar o amor e a compaixão de Cristo, ajudando a aliviar o sofrimento e a desesperança que encontramos ao nosso redor. Ao ver as multidões, Jesus se compadece delas porque estão cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Ele reconhece a necessidade de liderança e cuidado espiritual para guiar e proteger essas pessoas. A compaixão de Jesus nos desafia a olharmos além de nós mesmos e a enxergarmos as necessidades dos outros. Muitas vezes, podemos estar tão focados em nossos próprios problemas que esquecemos de ajudar aqueles que estão ao nosso redor, cansados e abatidos. Jesus nos chama a sermos pastores uns dos outros, oferecendo apoio, orientação e amor. Finalmente, Jesus diz aos seus discípulos que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E pede que rezem ao dono da messe para enviar mais trabalhadores para a colheita. Essa imagem da colheita nos mostra que há muito trabalho a ser feito no reino de Deus e que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Somos chamados a ser trabalhadores na vinha do Senhor, levando adiante sua mensagem e ajudando a trazer mais pessoas para a fé. Portanto, aprendemos com este Evangelho que Jesus é a fonte de cura e libertação, que devemos persistir em nossa fé apesar das críticas. Que temos responsabilidade de cuidar e guiar uns aos outros com compaixão e que todos somos chamados a trabalhar na obra de Deus. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, sendo verdadeiros seguidores de Cristo e levando sua luz ao mundo. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, sendo verdadeiros seguidores de